Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, como sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia e te dê a paz nesse dia lindo e agradável que o Senhor fez, fica aí para você o versículo do dia, Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, a palavra de Deus para a sua vida aí que tem o coração quebrantado, Deus não resiste o coração contrito, quebrantado, fica a palavra aí para você, muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos responder a pergunta do Brasil, você que mandou pergunta aí, fique ligado, são 10 perguntas que vamos responder para você aí, que Deus te abençoe, você que nunca participou, o telefone vai passar durante o programa, anote, salva, manda mensagem para mim, manda pergunta para mim, temas, queremos a sua participação porque o programa é seu, você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas, muito bem, para participar comigo convido ele que é pastor, vice-presidente da Igreja Evangélica Ministério Shalom de Edson Passos, é teólogo, ministro de louvor e palestrante, Paulo Sabino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Tudo bem, Paulo, é um prazer imenso estar aqui junto com vocês, né, para estar junto aqui aprendendo cada vez mais, porque a gente responde ao mesmo tempo, também aprende cada vez mais, obrigado aí pela oportunidade. Maravilha, para participar comigo também convido ele que é pastor de jovens na Igreja Nova Vida em Nova Holanda, Gilson Farias, bem-vindo ao Antenados na Geral. Isso aí, Paulo, bom demais estar junto, conhecer você mais de perto, né, de ter essa oportunidade, Sabino já de cara e sempre pessoas novas, eu sei que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei, né, aprender um pouquinho mais. A gente leva mais do que traz. Com certeza, será muito bom. Muito bem, para participar também ele que é pastor, músico, produtor e missionário, Rafael Satie, bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças e paz, Pablo, galera aí, Sabino, pastor Gilson, do Mundo, Tiagão, é uma bênção estar com vocês, é um prazer muito grande, acredito que esse dia vai ser um dia para a gente esclarecer aí todas as nossas dúvidas e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Para participar também convido ele que é pastor do Ministério Rúja, é escritor, conferencista e também empresário, Tiago Pichinini. Salve, salve, Pablito, que ruja o leão, estamos aí para edificar você que está em casa, né, através das perguntas e das respostas, Deus abençoe. Maravilha, então vamos lá aqui, vou jogar a batata quente aqui para vocês, primeira pergunta, quero ver quem me ajuda aqui a responder. Pastores, é correto orar carteira de trabalho, camisa, chave e casa e etc? Porque existem as campanhas que as pessoas levam suas chaves, foto, carteira e botam na mesa e todo mundo começa a orar para Deus abençoar, curar, abrir porta, arrepreender o mal. O que vocês acham desse tipo de prática? É uma prática mística, antibíblica? Ou é correto, a gente pode orar, não faz mal a ninguém? Olha, Pabllo, a fé não tem limites, né? A fé, ela é uma coisa muito individual também. Mas essa prática, no entanto, eu acho ela mais, não muito benéfica. Eu acho ela mais maléfica do que benéfica, porque você começa a acreditar, né, numa fé muito fútil, você começa a depositar uma fé nas coisas e não naquele que tem poder para fazer todas as coisas. Então, movido pela fé, a gente pode fazer qualquer coisa, né? A Bíblia nos narra várias situações inusitadas, de Jesus pegar barro do chão, enfim. Mas, quando você sistematiza a fé, né, você futiliza, né? Então, eu acho, eu acredito piamente que Deus pode abençoar, sim, abrir uma porta de emprego através de um ato profético, você levantar a carteira de trabalho. Mas não é só isso, tem que haver a ação, né? A pessoa, ela tem que corresponder, né? Ela faz a parte dela e Deus faz a parte dele. Então, eu acho que a gente tem que evoluir, tem que transcender. A gente também não pode generalizar e desestimular esse tipo de prática. Mas, agregado a fé, agregado, né, essa prática de orar a chave, de orar a carteira, tem que ter ação. Você tem que acordar cedo, meu irmão. Tem que acordar cedo, né, para botar o currículo, você tem que sair da letargia, você tem que ser pragmático, você tem que ser proativo, né? Não adianta você pedir para orar a cueca lá do seu marido, minha irmã, se você não for uma boa esposa, se você não for uma mulher sábia que edifica a sua casa. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente pode até aproveitar a oportunidade, né, Pablo, que muitas das vezes as pessoas vêm fazer um pedido assim até por desconhecimento. Tem toda uma cultura bem católica que precisa de algo palpável, algo tangível, né, para eu acreditar. Então, é o momento de, naquele momento, como acontece, como pastor, uma moto, quero agradecer, ora aí para proteger, né, abençoar. Parece que a nossa oração vai santificar o negócio, vai deixar imune. Mas nós, naquele momento ali, a gente pode trazer essa pessoa, a fé dela para a pessoa certa, para a fé em Deus que não está no outro carro. Aconteceu isso lá na igreja, a irmã ganhou um carro e pediu para orar. Eu fui lá orar e gratidão, mas consagrar, eu falei, quem consagra é você, meu filho. Você que vai consagrar a Deus, como? Pega o carro e dá carona para os irmãos que não têm carro. Usa ele para a glória de Deus, para levar os irmãos para a igreja, né, para levar em casa, levar uma comida para alguém. Então, quem consagra é a pessoa. O pastor só ora, não tem como imantar, orar e vai proteger e os anjos vão guardar, porque o pastor orou. Quem consagra é a pessoa. Eu dou graças a Deus e peço, posso fazer petições? Deus, preserva a vida da tua filha. Eu posso orar, nós somos livres para orar, mas quem consagra é a pessoa, o indivíduo. É, de fato, a fé, como o pastor bem disse, ela é ilimitada, né? Então, assim, a gente, a grande questão de tudo isso, de ungir alguns elementos, é a questão da materialização da fé. O cara quer materializar aquilo ali, então essa camisa fungida eu posso usar. Antes eu não poderia. Eu acho que é muito individual isso, entendeu? Eu, por exemplo, eu já passando por dificuldades de trabalho, de emprego, eu já dobrei o joelho e falei, senhor, abençoa. E fazendo a minha parte, como bem disse o pastor Tiago, trabalhando, me dedicando. Então, eu acho que a fé, além dela ser ilimitada, ela também é individual. Entendeu? Então, assim... Romanos fala, né? A fé que tu tens, tem as pratiebeiras. Exatamente. Então, assim, eu acho que trazer dentro de um ambiente coletivo, tragam todas as chaves, ou tragam todas as peças de roupa, fica aquele bazar na igreja, né? No altar, né? Aquela coisa pra todo mundo. Você sistematiza a fé, né? Sistematiza. Então, vai acontecer porque eu estou fazendo isso. Acho que se trazer pro pessoal o secreto, que você fala lá no teu secreto, pro senhor, essa é a minha necessidade. E dessa forma, eu quero exercer a minha fé desta forma. E a sistematização desse tipo de atitude de fé, né? Acaba virando algo fútil, né? Acaba virando uma doutrina. Sim. Uma doutrina não bíblica. Sim, sim. Cria uma cultura, uma tradição, que atravessa os anos e acaba virando uma doutrina que não está na Bíblia. Acho que daí a nossa importância como líderes, né? Nós pegarmos, o povo pode chegar a nós com essa prática, com essa crença, mas cabe a nós, como pastores e líderes, orientá-la, né? Segundo a palavra, trazer ela pra uma fé bíblica, uma fé que não depende do algo tão tangível, palpável, mas realmente é crer que no nome de Jesus... É um pato a gospel. O negócio vai acontecer, né? Muitos falam sobre ponto de contato, né? O ponto de contato, né? Mas pelo contrário, orar sempre é bom. Então, taca a chave, mas não é a chave. Nós vamos orar por você que trouxe essa chave. A carteira não é pela carteira, mas sim... Por isso, para Deus abrir as portas. Mas a pessoa que deve receber a oração. Sim, sim, com certeza. E muitas vezes a pessoa, como ele falou assim, pega essa coisa e materializa. Pelo contrário, nós vamos fazer o quê? Abençoar a pessoa que entregou ali a ela, que é importante, né? Não é aquilo que colocaram ali na frente. Maravilha. E aí, a primeira pergunta foi pra conta. Vamos lá pra segunda. É pecado, pastores, se divorciar de um marido que negligencia totalmente a família? O marido que abandonou, saiu de casa, desistiu da família. A mulher tá ali sozinha, desesperada, carente, vazia, precisando de um marido, de um protetor, de alguém, de um provedor. E aí, essa mulher pode ou não pode divorciar de um homem desse? Pablo, é muito complexo, né? A gente diz você ou não diz você, porque cada caso é um caso. Tem que ser analisado, tem que ser avaliado, né? A gente não tá nessa situação pra saber dos pormenores dessa situação. Mas se for um, assim, a grosso modo falando, se for exatamente isso, minha irmã vai ser feliz. Mete o pé. Paulo Forno, em 1ª 47, sobre o adultério, mas também fala sobre abandono. O abandono também é um motivo no qual a pessoa pode se divorciar. Eu não quero aqui dar legalidade às pessoas saírem divorciando. Isso eu sou completa. Porque nós somos a favor da perseverança no casamento, sempre. A família, a favor da família. Cremos na restauração, porque muitas famílias, casamentos foram restaurados pela decisão, pela oração. Mas, assim, o abandono, é o que você falou, né, Tiago? Já tá divorciado, né? Já tá divorciado, né? Porque o coração já se separou? Exatamente. Assim, nesse caso, eu sou menos bíblico e uso mais o bom senso. Até porque, até os textos bíblicos, eles têm um contexto. Um contexto cultural, um contexto geográfico, um contexto temporal, tá entendendo? E quando a Bíblia fala de divórcio, é porque era uma época em que a mulher era totalmente desfavorecida, né? A mulher que fosse divorciada, ela era uma mulher que estava fadada a virar mendiga ou virar prostituta. Então, hoje é diferente. Hoje a mulher tem pensão, hoje tem direitos garantidos, né? Hoje tem a questão da lei também da união estável, né? Que é um outro assunto polêmico nas igrejas. Então, realmente, a gente não pode usar, às vezes, alguns textos bíblicos, né? Pra ratificar, né? Uma linha de pensamento com relação ao divórcio hoje. Sim. Então, a gente precisa também pontuar isso. E dentro disso, há uma negligência de um homem, né? Que deixa a sua mulher, abandona a sua mulher. E dentro de um contexto, por mais que hoje exista o direito das mulheres, as mulheres hoje trabalham, estão inseridas no mercado de trabalho, inclusive em alguns postos se exercem bem melhor do que os homens, prova disso nas delegacias hoje, a maioria de delegados são mulheres e estão efetuando um bom trabalho. Mas, ainda assim, existem mulheres que carecem única e exclusivamente de um homem. E uma vez que esse homem negligencia, uma vez que esse homem a abandona, de fato, irmão, ela precisa resolver a vida dela, ela precisa recomeçar a vida dela e viver uma nova vida, uma nova família. Isso aí, eu acredito que nós também precisamos ter esse cuidado, né? Muitas das vezes, por essa pressão, nós, muitos líderes, estão impondo um fardo, um julgo e colocando pessoas debaixo desse julgo, né? Muitas das vezes, nós não temos noção do que a pessoa passa dentro de casa, está passando, e nós, como líderes, estamos, olha, é pecado, vai para o inferno. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Pessoas e mulheres que estão sendo agredidas constantemente, né? E como eu vou impor para que essa mulher continue dentro de uma casa sendo agredida pelo marido, eu vou falar que ela vai para o inferno, ela vai pecar contra Deus se ela sair de casa. É um bom senso. E como foi dito no início, ou seja, ela já foi abandonada. Essa é a verdade, né? Já houve o divórcio aí. Uma das coisas também que nós vamos ver do outro lado, é que está tendo uma coisa também de que qualquer coisa se separa, né? Mas a separação, nós, como pastores, é aquilo, a última instância mesmo. O que aconteceu? Pode ser banalizado. Isso, banalizado. É a última coisa, a última instância, né? Quando a gente pega versículos, como falou o Bíblico, que fala que o Senhor detesta o divórcio. Então, nós temos que observar, né? E verificar, ver o que está acontecendo. E como foi a pergunta, há muito tempo, ou seja, que o homem está negligenciando, mas procurou ajuda, né? Foi ver e tentar de todas as formas. Ele não quer. Ou seja, já largou, já abandonou. Então, as decisões têm que ser sempre baseadas no equilíbrio e na sensatez, né? Porque você vai ver nos dias de Jesus, tinha duas escolas ali, judaicas, e Léo e Chamay, que em relação ao casamento, uma era muito rígida, a outra muito liberal. A mais rígida... Mas liberal só para o homem, né? É, só para o homem, sempre para o homem, muito machista. Até hoje. A mais rígida, se a mulher queimasse a comida do marido, já era motivo de divorciar. Olha só como é que era a situação. E o equilíbrio que a gente tem que trazer para o nosso casamento, porque a gente não pode separar por qualquer motivo. Até porque, naqueles dias, existia mesmo, assim, o homem era visto como, assim... Era uma sociedade patriarcal. Patriarcal e a mulher era desprezada. Então, se a mulher se divorciada, ela estava perdida, abandonada, sem ninguém, sem nada. Hoje em dia, a criação da carta, do divórcio, do casamento, foi mais em favor da mulher, para defender a mulher, para ajudar a mulher a não... Quando abandonar, quando se divorciar, a não ficar sozinha. Mas, como igreja, como pastor, a gente tem que orientar a pessoa a lutar até o fim, porque casamento se constrói, eu sempre digo isso. Não nasce pronto, você tem que construir teu casamento, e na primeira briga, na primeira discussão, vai abrir mão do casamento. Porque é perigoso, né? A gente que é jovem, é orientar a pessoa a casar na paixão. A paixão passa. Você tem que casar como é o amor de verdade, que é uma decisão consciente. Quem casa na paixão, se dá mal. Não, eu tenho por experiência própria, jovens lá que casam na paixão, depois sei que vai aparecer no gabinete lá pedindo conselho. Esse ensino do casamento como uma prisão eterna, é muito complexo. Agora, a dúvida dessa irmã é se é pecado. Irmã, da mesma forma que você tem direito de se divorciar, com o álibi de que seu marido a abandonou, você também, se você o ama, você tem o direito de permanecer e lutar pelo seu casamento. Então, se você ama seu marido, se você tem fé, né? De que Deus, ele pode e vai transformar seu marido, permaneça casada, permaneça lutando pela sua família, no nome de Jesus. Maravilha! Esse primeiro bloco foi pra conta, você que tá aí crescendo, sendo abençoado, anotando, aprendendo, não sai daí não. Vamos pro intervalo, antenados, vai e volta, já, já. Estamos de volta, segundo bloco, antenados na geral, como sempre, agradecendo muito a Deus por você existir, você que ligou a televisão agora, aí um beijo grande pra você que participa, os pastores que vêm aqui, saem, vão pras suas casas, passam seus dias na rua, fazendo seus afazeres, eles me dizem que às vezes são abordados por pessoas na rua, dizendo que assiste, que é grato, que é abençoado. Então, um beijo grande pra você que tá sempre conosco. Lembrando que você pode participar comigo, o telefone vai passar aqui, ó, debaixo da sua telinha. Manda pra mim perguntas, temas, textos, grava um vídeo no WhatsApp, é muito importante a sua participação. Então, visita o canal que temos no YouTube, tem uma lista de programas lá pra você ser abençoado. Visita a página no Facebook, Instagram. Você, se quiser participar também como semeador, você que é grato a Deus por receber tantas bênçãos através desse programa, manda pra gente uma semente de amor aí, abençoa. Queremos pregar o evangelho, o santo evangelho, até a volta de Cristo. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, pastores, vamos lá pra mais uma perguntinha. Um levita, tem alguns levitas aqui, né? Tem quatro? Tu também não? Tem três aqui, né? Eu uma vez fui tentar cantar lá na igreja, o irmão se desviou, aí eu fiz o apelo ali. Ele foi salvo novamente. Você achou o seu lugar, né? É, eu achei, cantar não é o meu negócio. Um levita pode tocar música secular? O termo já começou meio estranho. Já, levita. Vamos conversar aqui. Eu ia falar, né? Mas eu esperei. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Deu pra entender, deu pra entender. A gente também não pode ser chato, né? Que às vezes a gente tem aquela maneira de cultuar o texto. Corrigir tudo, né? Corrigir tudo, mas entender, entender. Entendi, é um músico, um cristão. Não é da tribo de Levi, é o cara que canta na igreja, é ministro de louvor. E aí, esse camarada, pode tocar música secular? Aí tem a outra pergunta. O que é música secular? Posso começar nessa pegada? Essa pergunta já é antiga, né? É antiga demais, cara. É antiga demais, cara. Não, eu acho que é o seguinte, cara. Volto pra aquela vertente do individualismo. Eu acho que não tem como um pastor levantar a bandeira de pode ouvir que tá tudo tranquilo, tá tudo liberado. Ou dizer o mesmo que não, não pode ouvir porque é do diabo. Eu acho que a gente tem que fazer uma interpretação. Entendeu? Eu acho que existem músicas que são inspiradas pelo mal mesmo. Você vai ouvir diversas músicas. Por exemplo, muito samba enredo. Quando eu era adolescente, eu vim do samba enredo. Você ouve muito ponto de músicas que fazem invocação do mal, satânica, essa questão. Mas você vai pegar também muita música de inspiração humana. Você vai ouvir uma MPB, algumas músicas popular brasileiras com inspiração humana. Música romântica. Que, inclusive, é mais leve do que o livro de Cantares. Porque tu vai pegar alguns textos ali no livro de Cantares que são pesados, assim, né? Então, dentro dessa ideia romântica, uma inspiração de uma pessoa... Eu, por exemplo, já compus para minha esposa. Então, essa música em nenhum momento falou de Deus. Então, ela é uma música secular ou ela é uma música que não seja... Enfim, ou seja do diabo. Eu acho que a gente tem muito aquele extremismo, né? Se não é de Deus, é do diabo. Eu acho que tem. Na música tem essa linha, mesmo que seja tênue, existe essa linha de meio termo que a gente tem que raciocinar, usar a cabeça. A gente tem que interpretar algumas músicas, até mesmo cristãs. Se você for interpretar, ela não toca nem no púlpito. Não é nem para se tocar mesmo dentro de uma igreja. E estão tocando, entendeu? Então, é complicado. O termo cristão e secular é um termo criado pela mercadologia. É um termo comercial, né? A música cristã e música secular. Mas isso não procede no mundo espiritual, na fé. São termos que se criaram, uma cultura que se criou. Mas, realmente, o que é música secular? Então, como o pastor falou aqui, tem músicas ditas cristãs que pregam o evangelho totalmente desconexido com o evangelho bíblico. Que instigam ódio, contendas entre os irmãos, invejas, iras. Estão entendendo? A maior parte das músicas ditas cristãs, evangélicas, são músicas almáticas, que não adoram a Deus. Agora, a gente precisa distinguir uma outra coisa. Música de louvor. Música de adoração. Adoração e louvor é uma coisa, música é outra. Porque adoração não é só música. Adoração é um estilo de vida. Adoração é você tocar o coração do pai. Então, às vezes, a gente generaliza, né? Como se adoração fosse só música. E não é. Então, a gente precisa distinguir essas coisas. E você usa o seu bom senso. Você usa a sua consciência. Santidade tem muito mais a ver com a tua consciência para com Deus e para consigo mesmo, do que uma lista daquilo que você pode ou não fazer. Isso aí, eu acredito... Eu tenho algo bem pessoal, né? Comigo que, ainda mais depois que eu passei a trabalhar com essa racinha chamada juventude, né? Essa galera não é mole não, né? Sabe, a gente trabalha com essa galera e estão assim... Uma benção. É uma benção, né? Pô, maravilhosos. Os hormônios tudo equilibrados. Todo mundo dominando, domínio próprio. Um deserto danado, doido para botar o anel do poder no dedo. Essa galera é bem difícil. Então, assim, nós não podemos dar muita margem para eles. Senão, eles aproveitam detalhes para largar o aço, né? Então, algo que eu trouxe para a minha vida, uma experiência que eu tive na minha conversão, eu gostava muito, sempre curti muito música. Da favela, né? Funk, pagode, carioca, sempre curti todos os ritmos. Proibidão. Pô, direto. Gostava muito. Mas a minha conversão me trouxe algo dentro disso. Porque foi algo que foi difícil de eu largar, a música. A música mundana, essa música, o proibidão, o funk, aquilo que sensualizava e tudo. Mas um culto, que não foi pregado sobre isso, não foi tocado nesse assunto, mas um culto. Eu decidi no meu coração, que daquele dia em diante, eu só cantaria e dançaria aquilo que adorasse a Deus. E foi algo que me fez muito bem. Algo que eu realmente me afastei. E daqui para frente, não só vivo, mas para os meus jovens, eu procuro ensinar isso. Pastor Zão, eu quero agregar o que você está falando. A abstinência, ela é importante para um processo de purificação, de desintoxicação, nesse caso, do mundanismo, que vinha através da música. Então, realmente, faz parte, né? Essa questão da abstinência, de não vou ouvir mais música secular, não vou ouvir mais música que não seja do meio cristão, oriundo de cristãos, né? Enfim, eu acho isso até importante, mas não é o caso, né? Eu acho que tudo é um período. Existe esse período. Mas quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Hoje eu sou adulto, eu faço coisa de adulto. Eu acho importante, também tive essa experiência de conversão, de ser abstênio, de me abster. Mas hoje em dia, eu tenho uma outra maturidade, eu tenho uma cabeça. Eu evoluí enquanto cristão, enquanto filho de Deus. E eu não preciso mais desse artifício para não me corromper. Então, eu acho que é importante isso, mas a gente também precisa ressaltar esse outro lado, né, pastor? Tem um termo também muito usado, né? Música evangélica, né? Como se Deus fosse evangélico. Deus é Deus e pronto, né? Deus é Deus e pronto. Eu acho que o músico, ele tem que pensar numa coisa. Aquilo que está escrito em Filipenses 4.8, né? Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro. Tem algum louvor, né? Será que tem alguma fama, algo de Deus aí? Então, é isso que ele tem que pensar e procurar. E muitas vezes, ele tem uma desculpa. Ele faz essa pergunta, às vezes, por desculpa. Por quê? Porque ele quer tocar, porque ele se sente bem tocando no meio do pagode. Mas tem aqueles também que trabalham como profissão. Aí já é outro lado. Ele trabalha por uma profissão, ou seja, sempre, desde novo ali, aprendeu a música. Só sabe aquilo na vida. Agora casou, teve filho, como vai viver, né? Tem gente que pensa que música cristã é só que tem o selo gospel. Mas não é, porque às vezes tem muito que tem o selo gospel que não é. Não canta as escrituras, não adora Deus. Não canta o evangelho, né? Porque os salmos eram cantados ali. Então, a gente precisa analisar tudo isso. Que tem pessoa, já viu alguém que deu um testemunho dizendo que compõe música para os crentes. E aí, muitos cristãos cantam essas músicas que o cara compõe. Mas o pedigree dele é todo. Porque às vezes o cara está analisando muito o pedigree. Às vezes o cara, Deus usa quem é que é. Toda dá de vidão perfeito vem do Pai das Luzes. Até o cara ali que está ali fora do caminho. Mas se ele for inspirado ali, eu creio que ele pode. Quantas músicas aí? Eu vi uma música do Roberto Carlos que ele estava cantando de Jesus. Estou aqui outra vez em busca desse abrigo. Chamando Jesus de amigo. Como é que eu vou negar uma música dessa? Ele pode estar errado. Ele pode não ter entendido o que ele está cantando ali. Ele pode estar todo... Mas assim, a Leda está falando. Teve um amigo meu que chegou. Tem uma música conhecida do Roberto Carlos também. Qual é a outra? Olha como é que é o preconceito do povo também. Ele foi na igreja e falou, irmão, aquela Assembleia de Deus que dá oportunidade para todo mundo. Meu Deus. Oportunidade para você. É antigo, hein, papo? É antigo. Aí ele foi, deu a oportunidade. Vou cantar uma música. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu estou aí. O pastor ficou escandalizado. Crucificaram o garoto. Mas ele cantou Jesus Cristo. E aí? Sabe o que é o cara? Música cristocêntrica. Cristocêntrica. Totalmente. E aí, rapaz? Então, acho que a gente rotula muito as coisas. Por exemplo, a Bruna Carla, ela interpretou uma música que o Belo também interpretou. Uma música chamada Dom Juan. Então, não a voz do Belo, joga fora porque é do diabo e joga fora porque não presta. Na voz da Bruna Carla com o Índio Nascimento, meu Deus, que coisa linda, que coisa romântica. Então, a gente rotula. A grande questão é a palavra, é o conteúdo que está vindo daquela arte, né? Daquela exposição ali. Então, acho que é isso. Se você for ver, a música foi limitada e começou no cristianismo com o Papa Gregório, que era o canto gregoriano, aquela coisa toda. E aí, a forma protestante, ela trouxe essa ideia de trazer uma nova vertente musical. E ela veio da taberna. Então, as músicas que os caras ouviam, bebiam cerveja, elas pegam aquelas melodias ali para atrair as pessoas com o conteúdo cristão, com letras que eram baseadas na palavra de Deus. Então, assim, não é o ritmo, não é quem canta, é o que está sendo falado ou o que está sendo cantado. Hoje, a galera rotula, tipo, a música lenta é adoração. Vamos começar o louvor com a música lenta de adoração e depois vamos botar a música para frente. Então, espera aí, a música que é com BPM um pouco mais rápida, ela não é adoração, só a música lenta, então traz a fumaça. Então, cara, a gente rotula, tem que ter a onda, tem que ter o pad, né? O pastor pregando com aquele fundo musical, porque se não for, não tem um são. Espera aí, velho. Então, assim, a gente rotula tudo isso, a música acabou entrando nisso. É, tipo, tem que botar um pad. Tem que botar um piano com as notas tortas ali, e o cara, não, cara, sai do diabo, cara, sai... Então, é bem complicado. Onde é esse, hein? O Paulo, se eu não posso jogar nessa, não é contribuído. E eu acredito que a gente precisa também um detalhe, né? Como a gente tem comentado, são casos e casos. Hoje, estamos vivendo um tempo, cara, onde as pessoas estão cada vez mais distantes da verdadeira adoração, da verdadeira intimidade, né? E, claro, que, pô, tem pessoas que têm uma questão da maturidade. Eu posso ouvir uma música que não fere em nada os meus princípios. Mas, em outros casos, a abstinência é importante para o detox, né? E aquilo me servir para relaxar, para o relaxamento, para um entretenimento. Eu descaí, curti com a minha esposa e pá. Mas, cara, hoje eu aconselho a galera a aproveitar o tempo que tem para fazer aquilo que edifica. Ouvir algo, curtir uma música, uma vibe que vai te levar mais perto de Cristo, a cantar a palavra. A Holy Vibe. A Holy Vibe. E adoração é serviço. Então, adoração está para além de cantar. É viver. É uma vida sendo vivida. É o estilo de vida. É o estilo de vida. É o andar com Deus, cara. O cara acha que está adorando só porque está cantando. Você faz uma parte da adoração. É apenas uma parte e não é a maior parte. Pelo contrário, é até a menor parte. A maior parte é o testemunho prático, a ortopraxia. É a sombra que testemunha para as pessoas quem você é em Deus, né? Mais uma perguntinha aqui. Vamos lá, olha aí. Existe chamado para itinerância na pregação do evangelho? Existe alguém que é chamado só para pregar o evangelho como itinerante? Essa resposta você vai ter no próximo bloco. Não saia daí, Antenados. Vai voltar já, já. Estamos de volta, Antenados na Geral, aqui respondendo a pergunta de todo o Brasil. Dez perguntas estão aqui nas minhas mãos. Já respondemos aqui, foi quatro perguntas agora. Vamos para a quinta, espero que a sua esteja aqui comigo. Vamos lá, pastores. É correto um casal de pastores viverem 50 anos juntos, mas com corpos separados? Existe esse tipo de casamento? Tiago, você que é o mais experiente entre nós aqui. Você é beatificado esse irmão ou essa irmã. Não tem, irmão, não tem, não tem. Casamento envolve muitas coisas, inclusive isso que você está pensando em casa aí. É verdade. Tem que ter fogo no altar, minha irmã, meu irmão. Casamento de corpo separado não tem base bíblica, não tem base de bom senso, não tem base humana, não tem base de nada. Então, isso é um casal que está separado, mas por alguma conveniência, seja ela uma conveniência de aparência religiosa, uma conveniência financeira, porque não quer abrir mão do bem, por algum tipo de conveniência inescrupulosa, fútil, eles fizeram um acordo ético de permanecer junto. Então, meu irmão, com Deus não rola isso, com Deus não rola fachada, com Deus não rola conveniência, ou é, ou não é, ou está, ou não está. Então, realmente, eu, particularmente, não acredito nesse tipo de casamento, tá bom? Ó, vamos fazer essa pergunta que eu pulei, é da itinerância, né? Acabei esquecendo da itinerância, mas responde essa aqui, depois a gente volta para a itinerância. Vamos lá, e aí? Como é que funciona essa coisa de casado? Acho que é um livramento. É livramento. É livramento. Eles estavam aqui nos bastidores, dizendo, vai pegar fogo essa pergunta aqui, ninguém quer responder. Acabei esquecendo, mas não esqueci, voltei aqui, viu? Um anjo veio aqui e me deu, me lembrou. Diga aí. Eu tenho que saber que matemática é essa, que os dois serão uma só, carne separados. Pô, me ajuda aí, como é que vai chegar nessa conclusão? Não dá, não tem possibilidade nenhuma. É porque casamento é união de propósito, de mente, de corpos. Tudo. É de vida. É tudo, tudo. É a vida. É impossível. Não tem jeito, não tem... A resposta mais básica e prática e conclusiva para isso é que realmente não pode, é impossível, não dá. Já está respondido, né? Acho que nem precisa gastar tempo com uma pergunta dessa. Irmãos, não sei como é que está a sua vida, mas se você só está unido só de propósito, está faltando aí. O casamento não está completo. Cuidado aí que o Ricardo Eletro vai chegar aí uma hora, hein? O Mr. Músculo Jão aparece aí. Toma cuidado. Tem que ter união de corpos, sim. Propósito, mente, tudo. Casamento é união de tudo. E a itinerância? E aí, como é que você sabe? Alguém foi chamado só para ser itinerante, para ficar pulando de igreja, igreja pregando o evangelho, cobrando ofertas? Porque tem os chamados pastores e os que se chamam. Os pastores chamados e os chamados pastores. Aqueles que só querem viver da lã da ovelha. E a gente sabe que a maioria aqui, todo mundo acredita, é pastor de igreja, sabe que não é fácil você ficar todo dia ali, discipulando, cuidando, trocando fralda. Às vezes, você se sente até enxugando gelo. Você cuida, 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 o cara vai lá, sai do nada. Então, assim, sair pregando, preparar um sermão, memorizar, baixar lá no Santo Google. Vai lá, você vai, eu. É isso. É fácil. Existe alguém que for chamar só para isso? Olha, eu acho que não. Eu vou ser bem conclusivo. Porque, assim, eu conheço muitos amigos, eu tenho muitos amigos pastores itinerantes. Amigos que, pô, cara, os caras são itinerantes, mas tem uma igreja ali, são pastoreados, são cuidados, são dizimistas. Pô, cara, servem a igreja local, tem comunhão com a igreja local. E eu conheço uns que não são, e a vida desses que não são é uma zoeira. Os caras, às vezes, nem casados são, cara. O cara é uma zoeira. Então, assim, e muitos se esperam no ministério do apóstolo Paulo, que foi para as nações e pregou. Sendo que a Bíblia deixa bem claro que, em alguns momentos, o apóstolo Paulo arrecadava fundos para ajudar os irmãos da Judéia, entendeu? Vendia tenda, né? Então, ele vendia tenda, tinha sua profissão. Então, havia um propósito para a igreja, além da difusão do evangelho, da disseminação do evangelho, no mundo conhecido, até Roma, ele também se importava com a igreja local. Por isso que ele mandava as cartas. Em algumas ocasiões, ele mandava as cartas para a igreja, porque ele cuidava da igreja. Então, essa ideia de itinerância, de sair por aí, eu acho que pastor tem que ter cheiro de ovelha. É muito fácil de chegar numa igreja, Pablo, e tacar uma bomba lá, pregar na igreja do pastor Tiago, chego lá e ainda tem uns que exortam a igreja. Eu acho que isso é um desrespeito. O cara que é convidado para pregar numa igreja e faz o papel do 01 da igreja, costumo chamar o pastor presidente 01, isso é, para mim, um absurdo, porque o cara vai lá e exorta, deixa a igreja no mó alvoroço, deixa a igreja chorando e o pastor segura o mês todo lá. Tem que cuidar das ovelhas, tirar o carrapinho. Então, eu acho que é completamente errado. Eu fico preocupado, assim, quando o cara quer só itinerância. Teve um rapaz que foi lá na igreja, foi convidado por um outro e eu não deixo passar, porque a gente trabalha ali por trás, todo dia, cuidando, cuidando. Chegou um cara lá, pregou, aí falou, olha, vamos dar sete pulos. A cada pulo que você der é uma benção que Deus vai te dar. Aí, no primeiro pulo, Deus vai te dar um carro. No segundo pulo, Deus vai abrir uma porta de emprego. No terceiro pulo, Deus vai te dar uma cura. E aí, eu vi a igreja ali, tal, e ele, eu sentado ali olhando aquela cena, falei, não acredito que ele vai fazer isso. Aí, ele fez. Aí, no final, eu peguei o microfone e eu falei, fulano, seria tão fácil na vida, né, se a gente conquistasse as coisas por meio de pulos, mas a vida é dura, é curta, incerta, para conquistar qualquer coisa tem que trabalhar, tem que correr atrás. Nós não cremos assim. Nós cremos que para correr, para ganhar as coisas, conquistar, tem que suar. Se fosse a vida mística, ninguém precisava trabalhar, só começar dando pulo pela rua e as coisas iam começar a cair do céu. Então, a gente precisa também despertar a igreja, porque, coitado, a igreja está ali aprendendo, que vem do púlpito, muitos pensam que é o avó de Deus para a vida delas. Eu costumo falar... Se você não se cipular e ensinar, vai estar todo mundo aí e não fica me errado. Eu costumo falar, pregar e escrever que a igreja brasileira está precisando de um batismo de bom senso. O bom senso ajuda para caramba, rapaz. E o que falta, em boa parte da igreja brasileira hoje, é essa questão do batismo de bom senso, meu amigo. Está entendendo? Biblicamente falando, o ministério de itinerante não existe. Existem sim as pessoas que são chamadas por Deus, para viverem integralmente na obra de Deus, pregando a palavra sim, por que não? Agora, isso que se institucionalizou culturalmente, realmente, bíblicamente, não existe. Na minha comunidade, a gente trabalha muito a questão dos cinco ministérios. Por exemplo, o pregador da palavra é a pessoa que flui no ministério mestral, é o mestre. O missionário é a pessoa que implanta igrejas, que é o enviado, que é o emissário, o apóstolo. Na nossa comunidade, apóstolo não é hierarquia, apóstolo é um atributo ministerial, é uma unção ministerial. Então, lá a gente trabalha dessa maneira. Mas, enfim, queridos, cada um tem a sua cultura, culturas também não são pecados, existem tradições que se formam, e a Bíblia fala que a gente deve seguir algumas tradições, mesmo não tendo a tal da base bíblica, se a tua instituição, ela reconhece esse teu chamado agora. É o que a gente estava falando aqui nos bastidores. Uma coisa é a pessoa que é chamada, que, por causa de uma demanda, aconteceu. Aconteceu na naturalidade. Outra coisa é a pessoa que se chama. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, na época dos pregadores, itinerantes, era comum, o sonho dos adolescentes da minha época, querer ser pregador itinerante, querer viver do evangelho, porque era famoso, porque Deus usava, enfim. E os jovens me perguntavam, e aí, como é que eu faço para ser pregador itinerante? Eu falo, cara, vai estudar, vai ser alguém na vida, você quer casar? Você precisa estudar, você precisa ter uma profissão. Isso é consequência, não é causa. Isso aí, acredito que tem o caso também da galera que não quer esperar o tempo e também não quer se submeter. Uns até têm um chamado, mas estão querendo partir antes do tempo e acham que o pastor tem que reconhecer esse chamado, mas eu acredito que se você tem um chamado, querido, Deus vai ter a hora certa de te tirar lá de trás das malhadas e te enviar. Eu quero aproveitar também, como pastor de jovem, falar para os jovens que estão me assistindo também, estude, corre atrás, porque é crescer na graça e no conhecimento. Tem muita gente explorando, aproveitando, né? O momento de estar aí tirando dinheiro, não é isso. Vai estudar, vai correr atrás e com certeza, ai de mim como diz a palavra, que não prega o evangelho. Vai pregar o evangelho sim no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde for. É porque isso que é interessante, as pessoas se restringem só a púlpito. É vida, é colégio, é faculdade, é praça, a vida continua. Durante uma boa parte da minha vida, eu vivi integral do ministério. E foi uma parte muito difícil, porque eu fiquei muito ferido com a igreja de Jesus. Porque, por mais que a gente não cobre para pregar, a gente espera uma honra. A gente espera o bom senso, né? De que você tem um custo. A gente tem de tudo isso. E nessa época, eu vivia uma crise muito grande com a igreja do Senhor Jesus. Porque eu tinha que sustentar a minha casa, eu tinha que pagar mais contas. E eu orando, orando, o Senhor me tirou desse cativeiro, eu chamo isso de cativeiro. E hoje eu sou empresário, hoje eu tenho o meu recurso. Hoje, quando eu vou pregar, eu vou pregar com minha alma limpa, com meu coração puro. Se der oferta, deu. Se não der, tá bom. Se der coxinha, deu. Se der pastel ungido, também tá bom. Meu irmão, porque eu prego por amor, sem precisar. A melhor coisa é dar do que receber. Eu me lembro que uma vez, um grande pregador americano, num seminário para milhares de líderes, pegou uma nota de 100 dólares novinho e botou assim no púlpito. Falou assim, quem é o primeiro que vai pegar essa nota? Meu irmão, foi cotovelada, foi voadora, aqueles homens tudo de terno brigando para pegar os 100 dólares. Teve o irmão que pegou os 100 dólares, saiu cantando vitória, né? Ah, eu peguei os 100 dólares. Aí o pastor lá do Púlpito falou assim, meu irmão, o que é melhor? Você que ganhou os 100 dólares, ou eu que tive para dar e não me fez falta? Então, meu irmão, melhor coisa é dar do que receber. Se você está pregando o evangelho em troca de alguma coisa, está errado. Boa. Vamos ali, olha aí, sexta pergunta. Se pessoas já se batizaram em Israel. Alguém que já se batizou em Israel pode se batizar de novo? Que isso? A pessoa se batizou em Israel, ela quer se batizar de novo. Existem dois batismos? A pessoa pode se batizar duas vezes? Como é que vocês entendem isso aí? Eu nunca ouvi falar desse batismo em Israel ainda. Mas hoje... Porque tem pessoas que, às vezes, ela não passou pelo processo da conversão. Começou na igreja, aí tem igreja que... Ah, vamos se batizar, vai ter agora agendamento de batismo. Aí empurra o cara. Depois de anos, o cara... Pô, eu não batizei com a minha consciência. Não. Tomei um banho de piscina. O que acontece... Aí como é que faz? Se a pessoa chegar e quiser batizar conscientemente, pode? Ou ela tem que se considerar batizada lá naquela vez, mesmo sem entender muito bem sobre o assunto? O que acontece é o seguinte, na viagem para Israel, quem já foi em Israel, passa pelo Rio Jordão e ali você tem a oportunidade de ser batizado no Rio Jordão. Mas é mais uma questão turística, é mais uma experiência didática do que... Agora, tem gente que dá uma importância espiritual excomunal a isso, né? Coloca isso como um fator sine qua non. Não é, né? Você pode ir a Israel, você pode se banhar nas águas do Jordão, pode simular um batismo, meu irmão, mas isso daí tem um fator apenas didático, turístico. O que vale é o teu batismo, aquele que você publicamente confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, meu irmão. Então, não tem essa coisa de batismo que não valeu, batismo que não valeu, seja por aspersão, por imersão, batismo é um ato profético que simboliza morte e novo nascimento no nome de Jesus Cristo. E aí, o Pablo vai até me arrepender que depois dessa aí, meu irmão... Cadê? Pega a água aí, Fale. Pega a água aí, cadê? Vamos... Eu vou para um break aqui, tem mais um bloco, mas olha aí, vou precisar da ajuda de vocês, tem mais três perguntinhas aqui, vamos tentar eliminar ela no próximo bloco, quarta e última, não sai daí, Antenados vai e volta, já, já. Estamos de volta, quarta e última bloco, Antenados na geral, aí se é para o bem, se é para o amor, então vai, essa é a bênção dessa música aí, se é para o bem, estamos aqui, para o bem, que assim seja, para o bem de todos. Pastores, a igreja... Vamos lá, aqui embaixo, vamos lá. A igreja pode apresentar uma criança de um casal gay? Olha aí, a polêmica. Diga aí, Sabino. Eu não vejo problema nenhum, né, de ser apresentada essa criança e ser abençoada, né? Uma coisa que vimos na pergunta aí, casal gay. E por que não abençoar essa criança que é inocente? Que não tem nada a ver com a história criança, né? Por que não falar também um casal hétero e adúltero também? Que está no erro, como esse casal gay também. Um casal que, se Jesus, meu irmão, chamar, trombeta, tocar, não vai subir como um casal gay. Então, essa criança, ela é inocente, né? Essa criança vai ser abençoada. E vamos abençoar sobre ela. Negar a oração, Pony. O pastor não deve negar a oração. O homossexualismo é um pecado como outro qualquer. Sim, sim, verdade. A gente transforma alguns pecados, piores do que outros, é um pecado como outro qualquer. E como o pastor, muito feliz, falou, é uma criança, um ser que... E eles estão pedindo a bênção de Deus, por que não orar? Nossa obrigação enquanto gestores espirituais de pessoas, vocês gostaram desse termo? Gestores quase cultos, né? É abençoar, meu irmão. Então, abençoe no nome de Deus. Se esse casal levou também essa criança para ser apresentada, entendeu? Porque tem um... Acredito nesse Deus que nós servimos. Então, por que não abençoar? Se levou até ali, aproveita, vamos criar ponte ao invés de abismo, né? Vamos criar uma ponte e ganhar essa pessoa para Deus. Olha, e mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Pergunta 8. Qual a diferença entre sonho e revelação, Gilson? Tem diferença? A pessoa tem revelação e tem sonho? Como é que funciona aí? Acho que ela está querendo saber do sonho, né? Se o meu sonho que eu tive foi por causa da feijoada, né? Boa, porque eu fiquei pensando naquilo, vi filme de terror, foi uma revelação de Deus. Acredito que a dúvida do ouvinte é essa. Será que... É porque sonho todo mundo tem sonho. Às vezes nem sempre a gente lembra. Acho que revelação talvez seja algo que acontece. Porque tem isso. Uma vez eu estava dormindo, sonhei que eu tinha quebrado a quilha direita da minha prancha. No dia seguinte, fui ver a previsão das ondas, aí fui surfar. Na última onda, quando eu saí, peguei a saideira, na beira, quando eu dei uma batida assim, quando eu fui ver, aquilo quebrou. Aquele foi um sonho de revelação, né? Tem isso. Isso acontece. Tem o sonho do mal-estar. Eu acho que a grande sacada disso é a questão do discernimento espiritual. A pessoa, quando ela desenvolve uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ela tem sinais. Porque os sonhos falam também. Falam. Isso é bíblico. Isso é totalmente bíblico. Não podemos dar tanta ênfase, porque nem todos são como revelação, mas é fato que, através de sonhos, coisas podem ser reveladas. Quando é um sonho profético, um sonho de revelação, o Espírito Santo vai testificar, vai incomodar, vai confirmar no teu espírito. É uma testificação no interior, né? Uma direção. Não, Deus não é um Deus de confusão, né? Se Deus quer falar contigo, Ele vai te despertar, Ele vai chamar a sua atenção. Na boca do Nosso e em Faraó tiveram sonhos, perderam o sono, ficaram inquietos com aquilo, né? Isso. Sobre esse sonho, né? Ele te perturba, essa é a verdade. Ela te perturba. E esse sonho fica martelando na sua cabeça. Você percebe que não foi um sonho normal, que não foi um sonho qualquer. Aquilo ali, ele começa a te... A tua espéria começa a ficar agitado dentro de mim. Às vezes acontece de que a pessoa tem um sonho de uma coisa ruim, que poderá acontecer na vida dela, e aquilo ali, muitas vezes, é um livramento que Deus já deu pra ela, daquele ato que poderia acontecer. Acontece muito isso comigo. Quando... Eu conto pra minha esposa que tive um sonho e tal, que eu tava aí, isso já é livramento de Deus, pra gente não precisar passar por tal situação. Eu sempre oro. Você que tá aí me assistindo, se tiver um sonho aí, sempre ora. Vai orar. Tem que achar aí que foi algo estranho. Ore pelo teu sonho, peça a Deus. De repente, é isso que Deus quer. Que você ore, interceda por essa causa, por essa situação. Queria que vocês comentassem sobre o dia que Deus santificou. No caso do sábado. Que poucas pessoas guardam hoje em dia este escrito novo e no Antigo Testamento. Como é que a gente lida com o sábado? Se é um mandamento que tá lá no decálogo, eu acho que é o quarto mandamento do decálogo, além de todos aqueles, o sábado também tá incluso. Se a gente tem que obedecer os 10, tem que estar incluso nos 10. E o sábado? Como é que lida com o sábado? Eu acho que o sábado, desculpa, pastor Tiago, eu acho que o sábado se cumpriu Jesus. Tá bem claro. O apóstolo Paulo fala muito bem em respeito disso. Inclusive, a própria igreja cristã, o movimento cristão, iniciado por Jesus e logo o crescimento após a morte do Senhor Jesus e a ressurreição, os cristãos não se reuniam no sábado, já tinham abolido essa questão do sábado e isso ficou mais restrito às seitas judaicas, ficou mais restrito aos judeus, mesmo ali, mais fervorosos, religiosos, na verdade. Então, eu acredito que o sábado, ele não deve ser guardado. Eu acho que o problema do sábado seria só se fosse questão soteriológica. Tipo, se você tiver que guardar para a salvação, seria o problema. Mas se você guardar, separar as seis horas de sexta e entregar seis horas de sábado como consagração, como oração, como dedicação ali, a família, a casa... Ah, seria legal. Na minha opinião... Seria legal. Mas não como questões de salvação. Sim. Na minha opinião, o sábado é um princípio espiritual, que não tem a ver com o dia da semana. Tem a ver com o princípio de um dia, de você reservar um dia, um tempo, para você descansar, para se dedicar ao Senhor. Não é sábado, não é domingo. É um princípio, é o conceito. A gente, às vezes, pega a Bíblia e... Culto ao texto. É, culto ao texto. A gente leva tudo para o literal. A gente tem que entender o conceito espiritual, o princípio espiritual por trás do mandamento do sábado. O sábado tem a ver com o calendário lunar do povo judeu, na nossa sociedade ocidental, não vive o calendário. Então, seria impossível. Se você for seguir o sábado, você não vai conseguir emprego, meu irmão. Porque a maioria dos empregos você trabalha sábado. É questão cultural. Então, é complicado para a sociedade ocidental, nós ocidentais, vivermos isso. Mas é um princípio espiritual que não tem a ver com o dia. Tem a ver com você guardar um dia, um tempo, para você descansar, para você dedicar à sua família e você dedicar também a Deus. Eu quero aproveitar, pastor, até mesmo que o pastor Rafael falou sobre que termina em Cristo, Efésios 2, fala sobre isso, que o Senhor aboliu isso através da sua carne. Ele aboliu. E tem outro em Romano 7, também muito interessante, que fala também acerca disso. Para que nós aprendemos o seguinte, morreu a lei, através de Jesus. Então, quando eu lembro disso, eu lembro dessa parte de sábado, como o Novo Velho Testamento, desse ritual, vamos dizer assim, quando eu lembro disso, eu lembro de uma coisa, que era um ai, como Galatas fala, que trouxe, mas Jesus chegou ali e ele aboliu isso através do seu curso. São sombras, gente. Eu concordo com você que em Cristo a lei foi abolida, a lei legalista, mas os princípios, os conceitos espirituais da lei continuam perdidos. Sim, com certeza. Colossenses fala desse jeito. Como o Paulo falou, tem guardado às 6 horas de sexta-feira até às 18 horas, Deus sabe. Agora, espiritualmente, os princípios e os conceitos continuam vivos até hoje. Mais uma aqui para finalizar, que tem dois minutinhos. a pessoa recebe o Espírito Santo quando é batizada nas águas ou só quando fala em línguas? Olha aí a pergunta. Isso é um programa inteiro. Isso aí dá um programa. Falar em línguas já é um programa. Batismo também. Eu acredito que ela recebe o Espírito Santo quando ela se entrega a Cristo. Isso. Jesus falou que quem me ama guardará a minha palavra e viremos nele e faremos nele morada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depois está a fé e arrependimento, aquele confissão de Cristo. Acredito que nesse momento você está convidando o Espírito Santo para morar em nós. É, falar em línguas é um dom. É uma evidência. É uma evidência. Todo mundo vai receber. É uma evidência. Mas não é a evidência. É uma das evidências. Mas nem todo mundo fala em línguas. Esse é o negócio. Um cara pode ser regenerado, pode ser batizado nas águas e não falar em línguas. É, mas também existe a diferença do Espírito Santo morar em você e você ser batizado, emergido no Espírito Santo, mergulhado. A mesma forma que você foi mergulhado nas águas para simbolizar a tua morte e novo nascimento, tem a questão do batismo. São experiências distintas. A gente distingue batismo com morado. Então o batismo, ele realmente é uma ativação do Espírito Santo para te dar dons espirituais para você fazer a obra de Deus, que é uma obra espiritual. Então a gente que agora, eu particularmente, eu não acredito que o Espírito Santo seja a única evidência do batismo com o Espírito Santo. Batismo nas águas. Não, batismo no Espírito Santo. Falar em línguas não é a única evidência do batismo. É, porque o batismo com o Espírito Santo na linha pentecostal é falar em línguas. Mas tem batismo no Espírito Santo também. que é a regeneração, que é a nova criatura. Vamos finalizar. Infelizmente, o programa chegou ao fim, foi um papo muito interessante. Tem mais papo aí para rolar, né? Vamos ver se a gente faz aí um programa dois. É porque batismo, línguas estranhas, é um tema aí muito pertinente. Um beijo grande para você. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. E até a próxima! E o motivo da canção... Sigo o itinerário do Calvário Seguir o mestre É minha redenção Confesso o sacrifício Deixo claro Ele é meu rei E restauração Vida nova se renova Passo a passo No dia a dia De glória em glória Pela graça imerecida Em harmonia Minha história Derrotas e vitórias Memórias Uma parábola contada Na vida real Sou mais um filho Recebido pelo Pai Celestial Fazendo festa O meu filho estava morto E reviveu Vida 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 Ele é a vida Vida Nova Nova Vida